Eu tinha bongado de corte, eu tinha bongado leiteiro Eu tinha um cavalo baio e um abundante celeiro Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas, queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos, azuis claros como um luar Eu disse, meu pai, eu vou embora, eu vou procurar Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte, por esse mundo a vagar Eu que era amigo da sorte, fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou Comi maltrapilho imundo, o pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela no bar Ai, ai, ai Sorrindo e bebendo com o outro, naquele lugar Decidi que eu ia voltar Ao longo do caminho da volta, a vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e também meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O pranto escorreu do meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com seus braços abertos Disse, meu filho voltou Ai, ai, ai Três dias, três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz retornou Anunciando que a paz retornou E desta parte Dei que a paz retornou Que breasts retornou Até a paz Obrigado.